E aí Mas é lindo tão prendado fazendo isso em E aí mostra aí como é que se faz Acabou Olha aqui como está delicioso aqui Hummm Fumacinha Fui, fui, fui Não, mas está cheirosinho Qual sabor você escolheu para nós hoje? Hummm, hoje vai ser Costela na Brasa Hummm Qual os temperos que você utilizou? Os temperos são secretos Não posso revelar Até se soubesse o que vem no saquinho Não disse Ai ai Mais alguma coisa a falar para nós da nossa da sua refeição Refeição super saudável, né gente? Só que não Hahahaha 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 Olha a cara dele disfarçando esses sons Hahahaha Onde está, vizinha? Fala aqui Vai dar gasolina de quente na minha boca Hahahaha Quer matar a diga Hummm Hummm Experimentando a cozinha aqui do Blue Residence, tá gente? Que é o quarto Mostrar a portinha aqui para vocês Olha que lindinha Aqui a porta Vem para ali tem uma piscina Muito lindo aqui Ah O espelho Do Guarda-roupa O cofre Tcharam Onde guarda um milhão de reais Se você tiver um milhão de reais Se você tiver um milhão de reais para guardar Aqui o banheiro O barulho daqui é grande Tcharam Aqui no caso se a comida do Lu não der certo Você já vem da cozinha Para o banheiro Yes Olha pra garroinda confirma Não vou comer mais suas coisas não Vixe É mesmo Então vamos lá né Vamos aqui ó Hummm Pegar uma prastinha aqui Prastinha do Lu E o prastinha do Lu Já sabia que eles eram prastinha do Lu Pois gente então bora Que a gente vai agora Para a nossa refeiçãozinha Dá tchau pessoal Lu Bora